Estamos de volta, 9 horas e 37 minutos. A polícia procura o gerente dos Correios que foi levado por uma quadrilha depois de um assalto no interior da Paraíba. Esliviana, a polícia recebeu algum pedido de resgate pelo gerente? Bom dia. Ainda não, Patrícia. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Os sequestradores ainda não fizeram nenhum contato com a família e nem com nenhum outro funcionário da agência dos Correios para pedir algum resgate por Saulo Barbosa de Lima. Eles só libertaram uma das reféns. A pernambucana Vanessa Lima da Silva foi encontrada numa escola no interior da Paraíba. Ela foi sequestrada junto com o tio quando passava pela rodovia na volta de uma viagem. Os sequestradores utilizaram uma viatura da Polícia Militar da Paraíba para conseguir fugir com os reféns. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Isle. Sete empresários acusados de envolvimento no chamado Cartel de Trens de São Paulo viraram réus no processo que apura fraudes em licitações. O prejuízo é de quase 2 bilhões de reais aos cofres públicos entre 2009 e 2010, na época em que José Serra, do PSDB, estava à frente do governo paulista. Os réus eram diretores da Alstom e da CAF. As empresas disputavam a concorrência para vender e fazer a manutenção de trens para a CPTM. Em nota, a Alstom afirmou que a prática de cartel não é permitida na companhia. Já a CAF disse que colabora com as investigações. Três funcionários de uma companhia de energia foram responsabilizados pela morte de quatro pessoas dentro de um carro em janeiro, na cidade de São Gonçalo. Um cabo de média tensão se rompeu e atingiu o veículo das vítimas. A empresa diz que os funcionários não são responsáveis pelas mortes. E uma mulher usando muletas foi flagrada furtando uma loja no Distrito Federal. Ela percebe que os funcionários estão distraídos e abre a gaveta do caixa, pega o dinheiro e foge segurando as muletas com uma das mãos. Que cara de pau, né? Uma novidade para quem precisa de um empréstimo. Trabalhadores do setor privado vão poder usar o FGTS como garantia para fazer um empréstimo consignado, aquele com desconto na folha de pagamento. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial de hoje. A ideia do governo é estimular a economia. Pai coloca recém-nascido à venda na internet e é preso. Onze jovens são libertados depois de cair em um golpe de um falso empresário, já no próximo bloco. E ainda hoje cerca de 80 crianças recebem atendimento médico agora pela manhã com suspeita de intoxicação alimentar pela merenda no interior de São Paulo. A gente volta já já. Faltam cinco dias para a estreia da nova temporada de Os Dez Mandamentos. Fala Brasil, está de volta. Agora, nove horas e quarenta e seis minutos. Uma história, olha, inacreditável. Um pai foi preso em Minas Gerais depois que anunciou a venda do próprio filho pela internet, né? Salo Azorcott, um ótimo dia para você. Ele disse para a polícia depois que foi uma brincadeira? Como é que foi isso? Olá, Roberta. Bom dia a você e a todos. Pois é, depois de negar, o pai admitiu que postou o anúncio e afirmou que tudo não passava de uma brincadeira. Já a mãe garante que não sabia de nada. O casal mora em contagem, mas só foi localizado em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. O anúncio da venda do bebê tinha quatro fotos. Tratava a criança como uma mercadoria. Dizia que era linda, saudável e seria um ótimo investimento. O site de compras que disponibilizou o anúncio lamentou o fato e retirou a publicação assim que tomou conhecimento do conteúdo. Voltamos à redação do Fala Brasil. Obrigada, Salo, pelas informações. Um homem acusado de trazer jovens do Pará com a promessa de conseguir vagas em times de futebol em São Paulo. Pois é, situação que acontece recorrente. Onze meninos viviam em situação precária na capital paulista e esse falso empresário foi preso, suspeito também de abuso sexual. Os jovens, sete adolescentes e quatro maiores de idade vieram do Pará para São Paulo com um sonho em comum, o de ser jogador de futebol. A proposta foi feita por este homem de 43 anos que agora é apontado pela polícia como suspeito de abuso sexual contra os meninos. Ele chegou a receber entre mil e quatro mil reais das famílias e acabou preso em flagrante nesta casa na zona sul de São Paulo. O vídeo gravado pela polícia civil mostra os jovens almoçando. Bastou uma breve conversa para descobrir que o suspeito havia abusado sexualmente de um dos menores. Sempre que ele estava bêbado, ele queria abusar. Toda a refeição deles nos últimos dois meses foi feita também pelos próprios jovens, né? Um menor e um maior de idade. Inclusive, eles estão aqui preparando agora, olha, o arroz está quase pronto já. Vocês nunca receberam nenhuma outra ajuda dele. Ele colocou vocês aqui na casa e aí vocês tinham que se virar. Foi, nunca botou outra pessoa para fazer comida. Sempre foi nós aqui fazendo comida para os outros. E tem indícios que ele reclamava com nós, ele brigava com nós, porque nós estávamos fazendo muita comida. Os investigadores consideraram que as vítimas estavam em uma situação semelhante à escravidão. É revoltante ver a situação dessa aí, entendendo? Espero que isso aí, que a autoridade esteja em cima mesmo para punir, até que a justiça seja feita. Aviões se chocam no ar agora de manhã em Santa Catarina. E pré-candidato Donald Trump vira piada em rótulo de cerveja. O Fala Brasil volta já. Faltam cinco dias para a estreia da nova temporada de Os Dez Mandamentos. Dois aviões agrícolas se chocaram no ar nesta manhã em Luiz Alves, no interior de Santa Catarina. Segundo o corpo de bombeiros, as aeronaves eram usadas na aplicação de fertilizantes em uma plantação de bananas. Um dos aviões conseguiu pousar, mas o outro caiu e o piloto morreu. Mais de 80 crianças deram entrada com intoxicação alimentar num hospital em Queluz, no interior de São Paulo. A suspeita é de que a intoxicação tenha sido causada pela merenda escolar distribuída nas escolas da rede pública. Professores e funcionários também passaram mal. Pelo menos sete pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas no sul de Minas Gerais. A colmeia estava neste poste de iluminação. Uma das vítimas, Tayonara Pereira da Silva, de 17 anos, foi atingida mais de 400 vezes. Ela está internada na UTI de um hospital. Mesmo após o fim do verão, calor forte no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, a temperatura passou dos 40 graus. Hoje deve chover e a sensação de calor pode ser amenizada. Já os paulistanos foram surpreendidos por um temporal de granizo depois de um dia bem quente. Várias regiões da cidade foram atingidas. A atriz Eva Vilma, de 82 anos, está internada em um hospital em São Paulo para se recuperar de uma leve embolia pulmonar. Não houve necessidade de cirurgia. Nas redes sociais, a atriz disse que passa bem e está descansando. A campanha do bilionário Donald Trump mergulha numa nova polêmica nos Estados Unidos. Um assessor do pré-candidato à Casa Branca foi acusado de agredir uma jornalista. A reportagem é da correspondente Luísa Vilela. A polícia divulgou as imagens do incidente. No dia 8 de março, a jornalista Michele Fields tentava fazer uma pergunta a Donald Trump quando o coordenador da campanha do bilionário aparentemente esticou o braço e puxou a repórter. Ela ficou para trás e o assessor, Corey Lewandowski, foi embora com Trump. Michele deu queixa na polícia, disse que ficou com o braço marcado por causa do puxão que levou e postou a foto do braço roxo nas redes sociais. Agora, o coordenador da campanha de Trump terá que comparecer à justiça na Flórida na segunda-feira. A pena para o crime é de até um ano de prisão e multa de até mil dólares. Lewandowski negou tudo nas redes. O coordenador da minha campanha, um homem muito decente, acaba de ser acusado de agredir uma repórter. Olha as imagens, não tem nada. Quem vai olhar e julgar se elas revelam algo é a justiça. E uma cervejaria criou um rótulo polêmico também, com uma ironia, justamente ao pré-candidato Trump. Poderia ser uma homenagem, mas a intenção desta cervejaria na Pensilvânia, na verdade, é alfinetar o pré-candidato do partido republicano, Donald Trump. No rótulo, a imagem do magnata aparece com a seguinte mensagem. Amigos, não deixem seus amigos votarem em Trump. Um trocadilho com o sobrenome Trump. E a bebida traz mais provocações. A gerente da marca explica que se trata de uma cerveja escura e amarga. Mas ela alerta. Não se preocupe, o conteúdo é melhor que a embalagem. Trump, que lidera as eleições primárias no partido republicano, ficou conhecido por declarações polêmicas, com uma afirmação de que se for eleito, vai construir um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México e vai proibir muçulmanos de entrarem no país. Os fabricantes dizem que a ideia ao criar a bebida foi demonstrar desprezo pela postura e pelas falas preconceituosas do pré-candidato e servir como uma lembrança ao eleitor na hora de votar. E o Fala Brasil fica por aqui. Obrigada pela companhia. Um ótimo dia pra você. Você pode rever o nosso jornal no R7 Play. Um bom dia pra você. Fique agora com o Hoje em Dia. Um ótimo dia.